É o seguinte, galera, o James Gunn revelou o novo traje do Superman e o David Korswitz, que é o ator que vai interpretar o Superman, não contente com essa revelação, decidiu também revelar o seu shape, que ele vinha mantendo em segredo desde que ele foi anunciado como Superman. Só tinha foto dele treinando de blusão ali, você não sabia, mas dava pra ver que a mutação estava acontecendo, o cara tava ficando grande. E no vídeo de hoje, ao maior estilo Rodrigo Góes, com o meu martelinho aqui, nós vamos analisar as mudanças físicas não só do David Korswitz, mas também de todo o elenco de Superman Legacy que revelou. E tem algumas que são muito impactantes, hein? Talvez até mais do que as do David. Vamos falar sobre isso, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari aqui. Fale, mano, ninguém tá puro, velho. Ninguém tá puro nessa... Eu tô puro, tá? Eu prometo pra vocês, se vocês... Se alguém decidir apagar o exame, nem parece que eu tomo bomba, parece que... É óbvio que isso aqui é natural. Se alguém desconfia disso aqui, mano, você acha que pra ter um físico desse, você precisa de bomba, mano? Dá pra ser natural, mas enfim. E o meu veredito, Deus me perdoe, fake netting! O elenco do Superman Legacy eu já não sei, ó. Ó a foto do David Korswitz. E, mano, a gente sabe que em Hollywood os caras têm uma magic pill, né? Porque os atores mudam de físico muito rápido, velho. Aqui essa é a foto que o David Korswitz compartilhou ontem, quando o James Gunn revelou o novo traje. E aí o pessoal tava comparando com o físico dele antes, ó. Estava magrinho, entendeu? Bem mais magro, ó. Inclusive tem outras com... Essa comparação aqui também é muito boa, que é ele com blusa, né? Porque antes o David tava só saindo de blusa na rua, pra não revelar o físico ainda, né? Aí, ó, aqui ele tava bem menor. E aqui, o dobro do tamanho! Olha isso aqui! Eu lembro, acho que a primeira imagem que ele revelou foi essa daqui, ó. Porque, ó, nessa imagem nós temos não só o David Korswitz, mas a imagem antiga já. Treinando pro filme, quando nem tinha começado a gravar ainda, acho que essa imagem dele é do ano passado. E dava pra ver, né, que ele tava maior do que antes dele ser anunciado como Superman. E aqui tem alguns outros atores também mostrando as preparações físicas, ó. Tem a Isabela Merced, que vai interpretar a Mulher-Gavião, treinando também. Aqui é o Ed Gated, que vai interpretar o Senhor Incrível, o Mr. Terrify. E a Maria Gabriela Garcia, que vai interpretar a Engenheira, que também, ó, tá trincada. Ela vem se dedicando bem aos treinos. Será que essa definição aqui é natural? Ou será que não? Meu veredito... O que o Cibante deu escondido, David? Aí, pelas fotos, a gente consegue também até perceber a evolução do David Korswitz, né? Porque aqui, ó, apesar de ele estar de blusa, dá pra ver que ele não estava tão grande quanto na segunda foto que foi revelada. Que é justamente essa daqui, né? Olha o tamanho dele, velho, de blusa aqui. Talvez ele estivesse com duas blusas, talvez. Mas, não, né? O pessoal até falou que ele tava parecendo o Henry Kevin... Ele parece o Henry Kevin de qualquer jeito, né? Mas aqui, com a barba e tal, o Henry Kevin tem uma skin que tá exatamente com esse visual também. E aí, a primeira vez que o pessoal viu ele sem blusa foi há duas semanas atrás, mais ou menos, num comercial que ele tava gravando na rua, que nem era gravação de Superman Legacy. Não, nem é Superman Legacy mais, né? Só de Superman, mas enfim. Que é essa imagem aqui, que dá pra ver que, pô, já tinha dado uma crescida, né? Wow, look at him! Wow, look at him! Tava usando a mesma roupa que eu aqui, regatinha, pá. E, andando na rua ali, dava pra ver que, pô, o braço dele tava grande. Cresceu, treinou. Essa daqui também, ó, tava segurando aqui uma bola gigantesca. Mas, as informações que tem dessas imagens, que não são das gravações de Superman Legacy, do Superman, só. Tava gravando outra coisa. Olha só, aqui tem ele em pé agora com a camisa, né? Normal e tal. Aí, esses dias, teve essa foto aqui também, que ele tava, acho que, num musical, ensaiando também, ó. Porque aqui tem as partituras. E também com a blusa, ó. Dá pra você ver blusa, boné e barbão. Foi a gente continuando de começar a gravar, né? E é legal também que esse protocolo dos atores de deixar a barba grande, o cabelo também, é sempre quando eles estão pra começar a gravar algum filme ou série. Porque eles têm que deixar o cabelo e a barba grande, pra, na hora de fazer a caracterização, os cabeleireiros, todo mundo, ter material pra trabalhar. Poder deixar ele com o cabelo grande, cabelo médio, cabelo pequeno, barba também. Então, se ele for gravar cenas do filme que o personagem esteja com a barba grande, ele primeiro grava com a barba grande, depois corta, e aí grava as cenas sem barba. E depois, no filme, eles montam a edição. Então, não é raro a gente ver, né, atores com esse visual largado, com a barba e o cabelo grande. Só que não é porque eles estão de férias só, é porque é protocolo pra eles terem material pra criar um visual antes das gravações de qualquer filme. Mas, enfim, é muito legal essa outra foto aqui, comparando esse visual dele com o que ele tava antes também, ó. Mano, ele deve ter ganhado uns 20 quilos, véi. Acho que uns 20 quilos ele ganhou. Não sei se foi 20 quilos só de músculo, né? Talvez tenha ganhado um pouquinho de gordura, um pouquinho de água, mas dado um tamanho também. Ficou grande. Olha a diferença, né? Agora a resposta. Analisando essas imagens, o que vocês acham? Vocês acham que ele usou o suco? Comentem aqui embaixo. Eu já tenho o meu veredito. Deus me perdoe. Sei que nem! Eu acho que usou. Sim, no meu conhecimento raso que eu tenho sobre musculação, ganho de massa muscular, talvez seja possível, se você comer muito e treinar muito, crescer, assim, natural. Mas, ele não cresceu só em tamanho. Isso que é complicado, ó. Ele ficou seco também. Porque nessa foto mais recente que ele postou, a pele tá fina, a veia tá aparecendo, entendeu? Isso aqui não parece natural, véi. Isso aqui não tá... Ele não tá puro, mano. Mas assim, alguns atores até já assumiram publicamente, né? Usaram o suco. Não sei se ele vai assumir nas entrevistas ou se ele vai falar, não, foi só alimentação. Eu fiz uma dieta específica. Vamos ver o que ele vai falar. Mas tem um outro ator também que tá na produção, que tá com um físico até mais impressionante, na minha opinião, do que o do David Corswett. Que é o Edgar Ted, que vai interpretar o Senhor Incrível. Olha só o tamanho do cara, véi. Olha o peso que ele tá levantando. Aqui dá o quê? Uns 40 quilos, né? 100 libras. É, tá. Não é tão impressionante, mas é impressionante. Mas ele já tinha um físico legal. Já vi outros filmes dele também. Aqui, ó. A Maria Gabriela Faria também, treinando, ó. Não sei se ela usou o suco ou não. Aí já não sou tão capaz de opinar. David Corswett, mano. Tenho 90% de certeza. Mas, assim, é a certeza de alguém que não é especialista, tá? Porque, velho, olha aqui a comparação. Aqui era ele antes de começar a preparação pro filme. Aqui é ele depois. Mano, o braço dele, acho que tem o triplo do tamanho. E ele ficou poucos meses, assim, treinando, né? Olha a diferença. Olha esse braço com a blusa. E olha esse braço com a blusa. Isso aqui, mano, não é natural. Olha que comentário. Ele tá usando... É, mano, mas acontece, acontece. Eu achei engraçado, teve uma entrevista do Chris Evans uma vez, que interpretou o Capitão América, que ele falou que, pô, fez o uso do suco e isso acabou fazendo o cabelo dele começar a cair. Acontece. Será que foi por isso que o cabelo do Henry Cavill começou a cair também? Porque vocês viram como era o cabelo do Henry Cavill antes dele ser o Superman e como ficou depois? Toma cuidado, David Corswett. Toma cuidado. Mas enfim, cara, de qualquer forma, ele tendo usado alguma substância que o auxilia a ter o resultado mais rápido ou não, pra chegar nessa evolução física, ele com certeza se esforçou muito. E teve que se dedicar muito, assim como um atleta mesmo. Porque pra você ganhar massa muscular, não é só treinar. Você tem que treinar muito pesado, fazer um treino muito intenso. É descanso, dieta, alimentação. Se ele usou recursos, também é difícil. E fazer isso por alguns meses, cara. Então, tem que ser uma disciplina ali realmente muito grande, entendeu? E toda vez que eu vejo, assim, essas transformações físicas que os atores fazem pra interpretar os personagens, eu admiro muito. Admiro muito o que o Joaquin Phoenix faz pra interpretar o Coringa. Como ele fez os dois filmes, ele perde mais de 20 quilos. Admiro muito o Christian Bale pelo que ele fez. O Henry Cavill também. Os atores da Marvel, o Chris Evans, o Chris Hemsworth. Todo mundo, cara. Todos que se dedicam mesmo. Porque realmente são meses de uma dedicação extrema pra conseguir trazer em tela o visual do personagem. Pra poder encarnar, faz parte da caracterização também. É como se toda essa dedicação fosse pra realmente trazer o personagem pro mundo real, sabe? E, cara, muitos atores, eles são bem pagos pra isso também. Mas, pelos recursos que o cinema tem, alguns não se dedicam. Porque realmente não é obrigado. Pode ser que eles coloquem enchimento no traje, façam visual com o CGI. Mas é muito da hora quando você vê que, pô, o elenco todo tá se dedicando bastante mesmo, sabe? Teve também a transformação que o Hugh Jackman fez pra interpretar o Wolverine agora no Deadpool 3. Que, mano, é incrível. Tem vários vídeos dele treinando também. Eu quero fazer um vídeo mostrando toda essa evolução, assim como a gente fez do David agora também. Não só dele, né? Mas também todo o elenco de Superman Legacy. O Edgar Ted, a Isabela Mercedes também. A Maria Gabriela Faria, que se dedicou bastante. Todos eles se dedicaram muito. E eu achei muito inspirador tudo isso que eles fizeram, tá ligado? Eu admiro demais mesmo, porque inspira a gente também a querer cuidar do nosso corpo, a buscar a melhor forma, a cuidar da nossa saúde. Enfim, porque é algo que realmente vem com o legado dos super-heróis, com o legado do Superman, né? Assim como eu já falei em outro vídeo também, a gente tem registro da preparação que o Christopher Reeve fez pra poder interpretar o Superman na época, que não tinha tanta tecnologia, não tinha enchimento no traje. Os vídeos da preparação do Henry Cavill também, da Gal Gadot, de vários outros atores, né? De até atletas fisiculturistas que interpretaram os super-heróis, como o próprio caso do Lou Ferrino, que interpretou o Hulk também. Então tudo isso faz parte da essência desses personagens, da essência desses filmes. E ver que isso tá na produção desse novo filme do Superman também, me anima muito, tá ligado? Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você achou da evolução física, não só do David Cornswald pra interpretar o Superman, mas de outros atores também. Manda esse vídeo pros seus amigos também ficarem sabendo, também acompanharem essa evolução, verem todas essas fotos, como que ele foi evoluindo até chegar nas gravações e essa revelação que ele fez aí de seu shape. E se inscreve aqui no canal também, pra não perder mais nenhum vídeo, pra gente fazer a cobertura completa desse novo universo da DC, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!